Parentes da brasileira morta num acidente de trem chegaram aos Estados Unidos. A caixa preta que estava no último vagão foi localizada e vai ajudar na investigação. Eu tentei ajudar a Fabiola. Disse que ela não estava sozinha. Ela notou pela vida. Harman Perkins ficou com Fabiola Bittardi Krum até o socorro chegar. A brasileira acabou não resistindo e morreu. A mãe e o irmão dela já estão nos Estados Unidos. A investigação vai apontar se o trem invadiu a estação em alta velocidade. Há 11 anos, o Congresso americano aprovou uma lei exigindo que até o fim do ano passado, todas as empresas ferroviárias instalassem uma tecnologia que reduz a velocidade e até freia os trens automaticamente. As empresas pressionaram o Congresso e conseguiram adiar a instalação até 2020. A tecnologia existe há 40 anos. Thomas Gallagher era o engenheiro que conduzia o trem. O exame de sangue do condutor mostrou que ele não consumiu álcool ou drogas antes do acidente. A batida foi tão violenta que parte do telhado da estação desabou sobre os vagões de passageiros, o que está dificultando o trabalho da perícia. Eles ainda não conseguiram encontrar a caixa preta que estava no primeiro vagão do trem, mas já recuperaram a que estava no último. Ela vai indicar qual era a velocidade na hora do acidente e se o freio chegou a ser acionado.